Olá pessoal, estamos aqui no nosso 22º vídeo, nossa 22ª aula. Vamos falar hoje sobre interrupção externa. Montamos aqui um botão no nosso pino 21. Vamos fazer esse pino como uma entrada, uma entrada power up. Portanto, nesse circuito, qual a nossa maior dificuldade? Os problemas que ocorrem são problemas de ruído e o pino está no estado sem tensão, sem uma definição do nível dele. Quando eu tenho um pino aguardando uma entrada, ele fica no estado um tanto instável. Então, precisamos colocar aí um resistor de power up ou power down. Vamos dar uma olhada aqui na foto da montagem. Aqui tem um pouquinho sobre resistores de power up. Os power ups aí, eles não deixam ficar flutuando. A nossa entrada não tem um fenômeno de flutuação. Quando ele não tem nada ligado, não tem uma corrente passando, ele fica no estado de flutuação. Então, para utilizarmos, enquanto nós não pressionamos o botão, nosso botão é um botão normalmente aberto na nossa ligação, colocamos um resistor, fazemos essa ligação para manter aí 5 volts ou 3,3, no caso do ESP32, na nossa entrada do pino do microcontrolador. Acontece que o ESP32 possui esse resistor interno de power up, precisamos apenas fazer a configuração do pino. Então, depois nós vamos configurar o pino como entrada e como um pino com entrada com power up. Outro problema que nós temos é o efeito bouncing. O efeito bouncing, ele traz aí um certo ruído. Quando pressionamos o botão, é como se tivesse tido vários disparos, um trigger cheio de pulsos. Na verdade, foi um único pulso. Esse é o problema dos nossos sistemas eletromecânicos. Então, veja, eu dou um pulso, ele apresenta aqui um monte de ruído e também pulsos falsos. Vai depender da montagem. E, para isso, nós podemos fazer um circuito, pode ser corrigido por hardware ou pode ser também corrigido por software. No nosso caso, nós utilizamos um código aqui, um software, uma temporização. Vamos ao temporizador do ESP32. Vocês vão lá no guia de referências do ESP32 e vocês vão ver timers. Então, o ESP32, ele tem quatro timers. Ele possui quatro hardware de timers internos. E aqui os mais utilizados, o time 0 e o time 1. Esses dois aqui são os mais utilizados. Nós vamos usar o one shot. O periódico não é interessante no momento. Depois vamos falar um pouco sobre esses timers, esses temporizadores internos do ESP32. Vamos voltar, então, a nossa montagem. Então, nós temos aqui esse problema de ruído. Montamos aí o nosso circuito. Aqui eu fiz uma pequena explicação aqui do nosso código. Então, aqui está a montagem. Vocês podem ver que eu tenho a montagem aqui do nosso ESP32. como o botão. Vamos colocar aqui, certo? Vamos lá. Vamos abrir o Tony ID. Já tenho aqui o nosso código. Nós vamos precisar importar a biblioteca da máquina, import machine, para poder usar os timers, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o botão e eu vou, a cada vez que eu pressioná-lo, vou mandar escrever nele, ocorreu a interrupção. Então, eu vou contar essa interrupção. Então, nós fizemos aqui um while, para fazer uma rotina de contagem. E aqui nós temos procedimentos para nossas interrupções. Vamos importar também, da biblioteca machine, a biblioteca pin, a biblioteca timer, né? Como dissemos. From time import sleep, também a nossa biblioteca sleep, aqui da nossa função sleep, aqui da nossa biblioteca time. Eu poderia ter tirado esse import machine. Eu acho que eu coloquei demais, porque eu coloquei já aqui. From machine importar pin timer. Mas tudo bem, vamos lá. Então, eu declaro aqui duas variáveis, um contador de interrupção. Começo com zero, para ter certeza que está zerado. Vou declarar uma variável também, contador total de interrupções, para depois imprimir a contagem total. Contador também vai ser zero. Estou fazendo declarações globais, certo? Aqui é uma função de bolsa, para criarmos um atraso, né? A hora que eu pressiono o botão, ele vai só entender que eu pressionei o botão depois de um certo tempo. Aqui é tudo em milissegundos. Eu deixei em zero, para vocês verem o problema, o efeito bolsa. Está ok? Depois nós vamos dar uma chamada, um retorno de chamada, que eu chamei de chamada interrupção. É onde vai realmente executar a nossa interrupção. Então, está aqui, lá de timer, eu trago a nossa chamada, interrupção. Aqui, timer, interrupção. Vou iniciar o contador. Tenho que colocar global, declarar aqui global. Foi declarado aqui dentro da função, tenho que colocar global. Então, global contador interrupção, que eu vou usar ele de novo aqui em outra parte. Então, ele é uma variável global. Configurei o pino, pino 21, como o nosso pino de entrada, pin in. Este pino possui um resistor de power up. Estou ativando o resistor interno do ESP32, de power up. Vou, então, agora configurar a nossa requisição de interrupção. Então, também estou configurando o pino 21, que eu vou estar ligando aí um elemento que vai gerar uma interrupção. Quando o nível de tensão, que está em nível 3,3 volts, nível alto, ele está em power up. Se fosse power down, ele estaria em zero. Quando eu pressionar ou fazer com que essa entrada vá para zero, eu iniciei aqui um trigger para interrupção. E eu tenho a nossa interrupção aqui na borda de descida. Nós temos aqui também a nossa função debosing. Está aqui, vou chamar a função. Vou criar um atraso. Então, a hora que tiver requisitado a nossa interrupção, ele vai levar a nossa função debosing. Vai executar um atraso. Aqui eu deixei em zero, para vocês verem aí o que vai ocorrer. E depois eu caio num loop aqui, verificando a interrupção. Enquanto o pedido de interrupção for maior que zero, o contador de interrupção for maior que zero, eu já incrementei aqui. Vou fazer um decremento para iniciar aqui do zero, fazer a primeira contagem aqui no nosso contador total. e imprimir, ocorreu a interrupção aqui no nosso shell. Então, vamos lá. Ele está, o nosso micro controlador aqui está parado. Vamos carregá-lo. Vou rodar a partir do PC, do notebook. Se vocês quiserem rodar gravado no SP32, é óbvio, depois uma aplicação, vocês vão ter que colocar como main, não esqueçam, sempre main.py. Vamos lá, então. Vamos executar. Eu vou clicar aqui em run. Ele já está rodando. Vou pressionar aqui o nosso botão, a nossa interrupção, e vejam só o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cima. Agora eu não vou conseguir, porque ele está rodando. Mas eu vou depois fazer. Então, vamos pressionar a interrupção. Então, olha lá, um pulso único, ele deu quatro. Aqui deu um. Vai ter uma hora que ele, olha lá, ele dispara. Vejam só, único pulso. Tem momentos que ele entende como muitos pulsos. Olha lá, ok? Então, vamos alterar, vamos colocar aí um tempo. O tempo aqui, eu estou com o plato board, tenho muito ruído, né? Tenho muitos problemas aí com contato. Vamos parar aqui e rodar o nosso ESP. E vamos jogar aqui um tempo de 180 milissegundos. E vamos, deixa eu limpar aqui. Limpar o Shell, para começar novamente, uma nova contagem. Vamos clicar de novo em Run. Está rodando. E vamos, novamente, fazer a nossa interrupção. Vamos lá. Veja. Uma única interrupção. A segunda. A terceira. A quarta. A quinta. A sexta. A sétima. Oitava, nona. É assim por diante. Vejam como ele está bem estável. Ele está realizando o que desejamos. Ok? Bom, pessoal. Este aí é o nosso exemplo aí de interrupção. Tá ok? Eu tenho aqui alguma descrição do que foi feito. Pessoal que está fazendo o curso Santo Paula Souza. Aliás, estou encerrando hoje o curso com o pessoal do Santo Paula Souza. Agradeço muito pela colaboração dos colegas nessa capacitação. Então, pessoal. Está aqui o código. Deixa eu aumentar o código aqui para quem quiser copiar o código. Então, import machine não é necessário. Já tinha colocado o timer aqui. Mas tudo bem. From machine import pin timer. From time import sleep. Contador de interrupção zerado. Contador total zerado. As variáveis. A nossa função debusing. Ok? Coloquei 180 milissegundos para cada caso aí. Para cada aplicação caso. Para cada montagem caso. Ok? Vocês vão ver o que é melhor para vocês. Eu zero o temporizador depois. Que a cada vez que eu for fazer a interrupção. Eu vou zerar. Vou iniciar a contagem. A nossa função aqui de interrupção. O nosso laço aqui. While. Para ficar fazendo. Verificando continuamente. Se houve alteração no contador de interrupção. Se houve interrupção. E aí, eu imprimo aqui o texto. Ocorreu interrupção. Para aparecer aqui no nosso shell. Deixa eu desligar aqui. Agora eu posso puxar um pouco mais para cá. Né? As nossas interrupções feitas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Tchau.